Bom, e como foi a trajetória das denúncias que levaram à condenação do ex-presidente Lula? Nós vamos entender agora como tudo aconteceu até o dia de hoje. A condução coercitiva de Lula há dois anos foi um presságio do que está acontecendo. Em 2014, a Operação Lava Jato descobriu um cartel de empreiteiras que roubavam a Petrobras e favoreciam agentes públicos durante governos petistas. As investigações chegaram até o ex-presidente, que teria recebido quase 4 milhões de reais em propina na forma de armazenamento de bens e de um triplex no litoral paulista. Léo Pinheiro, o ex-presidente da OAS, empreiteira acusada de bancar a propina, confirmou o crime. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Lula tentou ser ministro de Dilma, mas a divulgação de um grampo telefônico acabou o impedindo. Ele foi acusado de tentar garantir foro privilegiado para impedir o processo. Alô? Alô? Lula, só te falar uma coisa. Seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só o uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele está indo aí. Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Em setembro de 2016, Lula virou réu pela primeira vez na Lava Jato. Quando as audiências na Justiça Federal em Curitiba começaram, o clima esquentou. Houve bate-boca entre juiz e advogado. Já foi indeferido a sua questão. Já está registrada. E o senhor respeita o juízo? Eu, mas escuta, eu não respeito a vossa excelência, enquanto você me respeita como defensor. O senhor respeita o juízo, já foi indeferido. Vossa excelência tem que me respeitar como defensor acusado. Era maio de 2017, Curitiba parou. E pela primeira vez, o ex-presidente ficou frente a frente com o juiz Sérgio Moro e reclamou de perseguição. Eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve. Enquanto o juiz afirmou não ter ressentimento. Da minha parte, eu não tenho qualquer desavença pessoal em relação ao senhor ex-presidente. Em julho do ano passado, Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão. Ele recorreu e foi julgado em segunda instância pelo Tribunal da Quarta Região, em Porto Alegre. O ex-presidente teve a pena aumentada para 12 anos e um mês em regime fechado. A defesa tentou todo tipo de recurso para evitar a prisão. Todos foram negados. O ex-presidente ainda tem mais dois processos na Lava Jato. Ele é acusado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso sobre o aluguel de um apartamento e doação de um terreno para o Instituto Lula. O terceiro processo é sobre o sítio de Atibaia.